Olá meus queridos irmãos, buenos dias, boas tardes, boas noites, estamos iniciando mais um vídeo para o canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Heraldo Motovlog, aqui, plantão de feiras e plantão de notícias da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas, e neste momento eu estou hablando do povoado Cangandu, município da nossa cidade de Arapiraca, Alagoas. E eu vim trazer um passageiro aqui para este povoado, e resolvi mostrar para vocês o retorno até a casa do Heraldão. Bom, nós estamos aqui no finalzinho do povoado Cangandu, ou é final ou é começo. Nesse sentido que nós estamos indo agora, é em sentido da nossa linda cidade de Arapiraca, beleza? Detalhe, detalhe para vocês aqui meus queridos irmãos, vocês que já passaram por aqui, estão percebendo que está tudo asfaltado, há uns dois anos por aí mais ou menos, dois, três anos, talvez menos, talvez menos, talvez mais, isso aqui era estrada de barro, pense numa estrada ruim, pense numa estrada ruim, que era essa estrada. E hoje, como vocês estão vendo aí, toda a calçada, né, o povoado todinho aqui está, está a calçada, até essas ruas paralelas, voos secundários aqui, as imediações do povoado Cangandu, tudo no calçamento. não, não vou dizer assim que é lá essas coisas, não, porque calçamento é terrível. Bom, bom mesmo se eles fossem tudo assaltados, mas do final do povoado Cangandu para lá, já está assaltado. Olha aqui, provavelmente aqui é um posto de saúde, e aqui é a igreja católica e o nome, a pessoa pensa que é povoado Cangandu, mas é Vila Vila Cangandu, vou deixar só para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, confirmem aí, ó. Vila Cangandu e aqui é a igreja católica do... da Vila. Como sempre, muito bonita, né? Eu, particularmente, eu, 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 meus, meus queridos irmãos, eu, eu, eu não sei diferenciar o que é vila, o que é povoado, o que é município, o que é distrito. Um medo de... Um dia eu ainda vou pesquisar para ter essa curiosidade de mim. Se vocês souberam diferenciar aí... Deixem aí nos comentários Aí meus queridos irmãos O que é que diferencia De município Distrito E aqui E o menininho não é curioso não Aqui tem uma roça de Uma rocinha de fome Mas o menininho não é curioso O menininho não é curioso não Vai tirar aqui um instantezinho Pra mostrar pra vocês Esse fome tá bonito Essa aqui é a taboca Onde faz o varar Que chama aqui Para nós é varar Que é pra botar Botar Açoa de fome Costelar como se fala Já trabalhei muito isso aqui Meus queridos irmãos No tempo de guri Eu, meu pai Meu pai Minha mãe E meus irmãos Que eu já quebrei muito fumo E essa roça aqui é de que Será que é de nenhum Dar mais uma voltinha aqui Pra mostrar pra vocês aí Não sei de que é essa roça não Meus queridos irmãos Se vocês souberem aí Do que é essa roça Deixa aí nos comentários Essa aqui Provavelmente é É mandioco ou é macaxeiro Essa aqui tá fácil de identificar O menino não é curioso não, né Agora que a roça aqui é bonita É E esse cheiro de fumo cru Acho cheiroso O cigarro eu acho que é doerente O cigarro eu acho que é doerente Agora ele cru Opa E ele quando tá enrolado, né Quando tá pronto pra vender Porque é o fumo de rolo Eu acho Eu acho cheiroso Gosto de dar uma cheiradinha Naquele Pé de Pé de sari Cheiroso Aí eu gosto de cheirar um pouquinho Pra espirrar Meus queridos irmãos Muito contente estou eu Estou cá Por vocês Estarem Assistindo os vídeos do Heraldão O Homem Gambiar Humildemente Encarecidamente Eu peço a vocês Que por favor Deixem aí nos comentários Deixa aí Esqueçam um pouquinho a preguiça E deixa aí nos comentários Onde eu posso melhorar Que dentro da medida do possível Bom dia Bom dia Eu vou procurar melhorar Pra fazer um vídeo Mais interessante pra vocês Logicamente Tem também as possibilidades Eu vou procurar melhorar Pra não ficar muito Ultrapassadão Que o Heraldão é brucutu O Heraldão é brucutu Comercial Borges Comercial Borges Comercial Borges Muito conhecida aqui Uma região Quanto é que o Heraldão é brucutu Quanto é que o Socorro Pra levar no povoado Cangandu Aí o cara vai e diz Tanto Dá pra ir pro Tanto Mas fica onde ali Fica perto do Borges Ou fica lá no finalzinho Fica lá no meio Aí o pessoal diz Aí a pessoa acerta o valor Que dê bom pra os dois Que não fique ruim pra nenhum dos dois E fecha negócio E rocha o bambu Mas aí é uma referência É uma referência Aqui do povoado Cangandu O homem é muita informação, né Tá tudo bem explicadinho Meus queridos irmãos Fazendo pra entender Aqui já estamos no asfalto Aí aqui já é o finalzinho Do povoado Cangandu Eu creio Daqui pra frente Eu creio que já deve estar começando Ali na frente tem a placa Ali eu vou mostrar pra vocês Nós ainda estamos no No povoado Cangandu Já é asfalto Aí daqui Até O bairro Canafista Onde o Heraldão reside É o povoado Cangandu Agora vamos parar aqui Olha outra rocha de fumo Outra rocha de fumo aqui Fumo aqui também tá bonito O homem é curioso demais Mas tudo que é bonito É pra se mostrar Isso aqui tá bonito Esse fumão Esse fumão As imagens Provavelmente não vai mostrar Quanto a nitidez não Mas Mas o fumão aí tá bonito E olha aqui meus queridos irmãos Vou deixar aqui só pra mostrar pra vocês Vou desculpando os movimentos bruxos Porque o Heraldão tá com a câmera Vou treinar no capacete Provoado do Cangandu Aí daqui pra frente é provoado do Cangandu E nesse sentido que é pra nós vamos vai ser O bairro vermelho O bairro vermelho Aí Joe Joe vou aproveitar e Tirar uma foto aqui pra Pra colocar na capa do vídeo Tentar né Isso vai dar certo Já teve a primeira Razovelmente bem Vão 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 vendo aí o Heraldão Beleza Vão vendo aí meus queridos irmãos O Heraldão aí Tem tempo real pra vocês A câmera consegue mostrar o Heraldão O Heraldão é É milindroso O Heraldão é milindroso Tirar mais uma foto pra ver se Esse capricha mesmo Aí ó Pronto É isso aí Tirar mais uma foto pra Tirei mais uma foto aí pra Colocar no Instagram E também no Na capa do vídeo Beleza Agora vamos retornar pra casa Que eu vou contar um segredinho aqui pra vocês 1 hora e 50 Da tarde Imaginem como é que está A barriga do Heraldão Imaginem aí Imaginem Tá doendo não Brinco viu Já ia chegar um pouco atrasado Pra o almoço Pra o descanso Diário Aí resolvi fazer esse vídeo Pra não perder a oportunidade De De gravar um videozinho aqui Um conteúdo Pra o canal né Vou surgindo as oportunidades Mas o Heraldão O Heraldão vai aproveitando Beleza meus queridos irmãos Esse aqui já é o barro vermelho Onde nós estamos Conhecido como barro vermelho Vocês já passaram por aqui Meus queridos irmãos Estão vendo como é que está A pista agora aqui É show de bola Quando Futuramente Vê se a placa diz aqui Diz não Diz não Diz não Mas aqui é o Conhecido como Não sei se é barro Bairro Não sei se é povoado Bairro 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 vermelho Realmente aqui O barro é vermelho Deixa eu tiver uma oportunidadezinha Que eu vou mostrar pra vocês Aqui de onde eu estou vendo que Que o barro aqui é vermelho mesmo Estamos bem pertinho do Do Parque Divina Luz Eu vou mostrar aqui só pra vocês verem O homem é curioso demais Olha o homem é curioso demais O homem é curioso Olha aqui o formigueiro Dá pra ver aqui o formigueiro E é duro Olha a cor Olha o barro vermelho tá vendo Dá pra ver aí meus queridos irmãos O heróis O heróis botando o caldeiro no formigueiro Olha Aí o pessoal passa O pessoal passa Será que aquele Aquele cara ali tá endoidando Será que aquele cara ali tá endoidando Olha meus queridos irmãos Olha meus queridos irmãos Esse ano que passou aí Provavelmente é um dos que faz linha Pra camadanta Provavelmente é um dos que faz linha pra camadanta Aí ele passa pro camadanta Cangandu E canapicho Faz esse percurso todo Ou talvez seja O do Cangandu Que tem um ônibus que vai É do terminal rodoviário Pra Pra o Cangandu E tem um que vai pra camadanta Eu não sei Especificar qual é Qual é Se ele sai qual deles é Aqui um Esse ano é muita informação É informação demais É informação demais Pense É muita informação né É muita informação pra uma pessoa só Esse rapaz humilde O homem é humilde demais O homem é O homem é uma joia Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de sério Ela tem cinco tetas E canta viu O homem canta O homem toca O homem canta O homem é um show A fama chega Vocês pensam que a fama chega É à toa É porque o homem tem O homem tem muito talento O homem tem muito talento O homem é talentoso demais Porque o cara com a voz dessa O cara com a voz dessa Era pra estar nos palcos da vida Vocês concordam Oi Olha o trem Vem surgindo Vem surgindo por trás das montanhas Ele vem Ele vem Canta demais Canta demais Canta demais O homem é um show O talento chegou aqui Para o homem é talentoso demais Por isso que vocês assistem o canal do Oradão Porque o homem é talentoso O homem é talentoso O homem é muito talentoso Não é meus parceiros Esqueci E agora vamos Estamos passando agora em frente Ao famosíssimo parque de vaquejada divina luz Agora aqui é tapado Aqui é tapado Vou dar uma entradinha básica aqui Só pra mostrar pra vocês Aqui é uma hora particular Né Aqui é uma hora particular Aí o Oradão A biúdo não brinca Provavelmente o pessoal está almoçando Descansando aí O Oradão vai aproveitar O portão ali estava aberto Aí o Oradão vai aproveitar e mostrar aqui pra vocês Esse é o parque divina luz E com os irmãos metralha Olha os irmãos metralha Particularmente Eu não estou bem lembrado de ter entrado aqui Eu entrei Para resolver alguma coisa Mas Não estou bem lembrado não Que foi que eu vim resolver aqui não Que é bonito né Ali é o asa onde ficam os cavalos Os coxos As balha né Que fala né Aí o homem é muito de formação né É um éguinho Isso aí é uma égua Isso aí é uma égua É uma bestinha não é não É uma toda O Oradão não entende não O Oradão não Não é muito entendido não Mas esse aqui é o parque de De vaca fechada divina luz Olha Olha Parque divina luz Show de bola né Show de bola Agora vamos 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 rochar o bambu Vamos rochar o bambu Porque O Oradão está com a barriga doendo O Oradão está com a barriga doendo E vocês sabem o que mais ou menos pode ser Não é Essa dor da Da barriga do Oradão Uma hora Uma hora e cinquenta e nove minutos E o Oradão Não Não almoçou E a culpa é de vocês viu Que o Oradão fica Se dedicando ao canal A fazer vídeo para vocês E vocês aí não estão querendo deixar nenhum Nem um like Nem meter o dedo no like Para ajudar o Oradão Poxa É só alegria É só alegria É só a alegria Só a bênção Só a bênção Só a bênção Meus queridos irmãos Vão aí Desculpando o jeito do Oradão Porque o Oradão O Oradão tem a cara de bruto Mas Por dentro é mole Que nem manteiga É só a bênção É só a vitória É isso aí Meus queridos irmãos É É só motivo de adorar Para o Papai do Céu Não é porque Ele tem nos abençoado O Piano de Menta Já estamos aqui no No bairro No bairro Iacho Seco Que fica bem pertinho Da 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 Canafisco Vim do centro Aí vem Canafisco E esse aqui é o bairro Iacho Seco Eu vou dar uma voltinha Eu vou dar uma voltinha aqui Só para mostrar para vocês Como é que está O bairro Iacho Seco Para vocês verem Só para não deixar nada Nada passar em branco Tudo Tudo no calçamento Isso aqui antigamente Era só lama Lama e lô de capim Em cima Em cima Estadar Olha para vocês verem Aí Olha para vocês verem Aí É umas Ruelazinhas Estreitinhas Mas tudo no calçamento Olha O ônibus Que vem da Canafisco Ele faz vetorio Por aqui Olha Agora vamos olhando aí Vamos vendo Olha Vamos vendo Está vendo Uma dorinha Bem apertadinha Só que é tudo limpinho Mas tudo no calçamento Agora Então isso quer dizer o que? Isso quer dizer que Isso quer dizer que A nossa cidade é Está sendo valorizada Não está sendo Não está abandonada Não está abandonada a cidade Porque aqui já é um bairro Afastado do centro É o bairro E acho seco Todas as ruas Estão calçadas Todas as ruas Todas, todas, todas Estão calçadas É aqui na Canafista Também Olha aqui É o bairro Canafista Já estamos no bairro Canafista Aí aqui a maioria Das ruas Pouquíssimas ruas Não estão no No asfalto Mas aqui no que não estão No asfalto Estão no calçamento Mas provavelmente Não me recordo não De ter rua aqui no calçamento Não Aqui parece que na Canafista É que todas as ruas Estão Estão no asfalto Todas Até No Valentim Agora aqui tem ruas Que Que são As ruas são São de calçamento Né? Aqui meus queridos irmãos Essa aqui a gente faz do Conjunto Frei Damião Conhecido como O Valentim Essa aqui é a direita É a direita aqui Essa rua aqui É a rua do cemitério Quando eu fizer um vídeo Mostrando aquela Canafista Brevemente Eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando os bairros Vídeo Exclusivo de cada bairro Aí eu vou Vou mostrar o cemitério Da Canafista Para vocês Ao pôr de gasolina Só que o Isabel Aqui na No bairro Canafista Aí esses carros Que estão aqui Vão vendo esses carros Não é negócio de política não Viu? Nem de igreja não É que É tudo clínico Do bairro do Caldinho Olha o movimento O bairro do Caldinho Sempre foi o bairro O bairro mais conhecido Da nossa cidade De Arapiraca E continua sendo Olha o pessoal Aí Olha o movimento Dá pra ver aí Olha o nome lá Bar do Caldinho Tá vendo aí Já estamos chegando agora Na casa do Eraldão O Eraldão acabou de chegar em casa Tá vendo o movimento Aí desse lado aqui Olha a placa Proibido Para estacionar Mas o movimento é grande O movimento é grande E o pessoal vem Estacionar mesmo Aí vira bagunça mesmo Porque não tem como Não tem como dominar não E é isso aí Meus parceiros Meus queridos irmãos Já acabei de chegar Em casa Graças a Deus E Eu vou ficar por aqui Viu? Mas Não fiquem triste não Que Amanhã vai ter mais vídeo Vídeo todos os dias Com alegria Espero que todos vocês Tenham gostado A paz do Senhor Jesus Para todos Fiquem todos com Deus E Tchau O que 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 o o que 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 o a bom é o que o que o que o o que o que o que o que? Tchau, tchau.